Ah, o ratão, o ratão, o ratão. Ô, namorada, vou jogar de capitão pra ver qual é. Ô ratão, tem dois pro player, ratão. Não vamos passar vergonha não. Uau, 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 qual o problema de ver dois pro player? Tanto Deus. Gente, não passar a vergonha. É a mesma coisa, eu não posso jogar que nem um pro player? Ai, ratão. Pode, ratão, mas é que os programia que você usou pra jogar que nem pro player tão banido. Os programia que eu usam é não. Aqui é habilidade. Aqui é habilidade, ô, 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 ô. Ah, ratão. Eu quero aprender a jogar com os operadores novos. Então provavelmente vai dar merda só a LittleBits. Ah, ratão. Só a LittleBits. Só a LittleBits? Só a LittleBits vai dar merda. Namora, o capitão usa charuto, meu. Tem um girinho pra cortar aí, ratão, não? Ah, o Ziro, o Ziro. Não, ai meu Deus do céu. Você precisa utilizar... O Ziro tá foda, ô, vambora, vambora. O que que o ratão é, cara? Livramento. Ratão é livramento, mano. O ratão é livramento? O que que é livramento, o ratão? Livramento é quando Deus te livra de uma maldade muito grande que vai acontecer com a vossa senhoria. É... Esse é o livramento. Ó, Valky, ele ficou pra fora, hein? É embaixo, meu. Então é isso aí. É, o livramento de Deus para vossas pessoas. Se vocês não tiverem comigo, era pra tá acontecendo alguma coisa com vocês, entendeu? É... Provavelmente era pro... Pro Patif tá na rua sendo assaltado. É... Era pra... É, esse tipo de coisa. Ah, você é mó babaca. Porque eu tô aqui jogando e eu fui assaltado mesmo assim, seu lixo. Não fui assaltado porra nenhuma. Fui assaltado. Como é que apareceu a porra de um pito aqui de três cabeças? Ei... Que porra. Ah, mas eu não pegou a headshot nela, né? Acho que eu dei um... Matei, matei, matei. Você deixou ela muito meada na Moringa. Acertei o saquinho no pito aqui. Porra, tá forte. Capitulei. Nossa, matei mais um, cuzã. Capitulei. Ah, mano. Eu atirei no que tava morto. Hum, eu fui avistado. Fudeu. Ah, mas é que eu tô chegando aí, Nil. Que eu tô chegando. Quem é a subate caveira? Ratão, sou eu. Ratão, dá cover na porta aí, Ratão. Eu vou tremer a parede aqui. Porra, já fui afistada aqui, Nil. Eu fui afistada. Ratão, a porta. A porta, Ratão. Cobre aí, cobre aí. Dá a cena. Não. Nossa. Só fica de ouro. Só fica de ouro. Sai daí, sai daí, Rato. Sai daí, Rato. Sai daí o caralho. Eu toco logo a fogo, pô. Sai daí, Rato. O que que eu falei? Sai daí, Rato. Sai daí, Rato. Tá mal cuzão mesmo. Tá mal cuzão mesmo. Na moral. O que eu fico triste É pelo fato do batismo ter dado Team Kiwi, meu. Não, eu perdi ponto. Eu perdi ponto que você é burro. O som da porra, mané. Eu falei, sai daí, sai daí. Não, que saiu o caralho. Aí morreu. Não dá, não dá. Vou de caveira. Caveira. Mano, eu tava com 6 vitórias aqui na MLD10. Acabou. É outro bom, galera. É outro bom. É outro? É outro rato. Vamos sair, Rato. É lavanderia, Rato. Porra, Rato. Que que você quer, cara? Eu tô aqui. Calma aí, Nil. Não dá. Não dá. Não consigo. Ih, tá. Patife, tá chato. Talvez agora um pokémon. Peguei aqui um pokémon, levo. De três cabeças, sou. Peguei um cérebro dos pitinhos aqui, o doutrinho. Eu peguei um cérebro dos pitinhos. Eu peguei um cérebro dos pitinhos. Eu peguei um cérebro dos pitinhos aqui, meu irmão. Um pito de três cabeças. Dá um papo. A menina pira. O ratão manja. Cês viram, né? O ratão manja das minas pirando no mundo. O cérebro dos pitinhos. Ah, meu Deus. Como é que eu jogo com... Eu quero jogar com a caveira, não deixaram eu jogar com a caveira. Não, ratão. Vamos jogar pra ganhar, vai. Mas tu pra mim jogar com a caveira, diga? Não sabe nem jogar, Rato. Filho da puta. Eu jogo mais que tu. Ah, tô vendo aí pelo placar. Dei um TK e tô na sua frente. Seu lixo. Ué, você deu um TK porque você é ruim. Eu dei um TK, perdi 500 pontos e ainda tô na sua frente. A única morte que eu dei foi você que fez em cima de mim. Nossa, que vontade de matar o rato de novo. Meu Deus do céu. Não. Cato pra caralho. Tô aqui com atividade. Tá aí pra ti. Carregador novo, carregador. Eu dei um prefárezinho ali. Que boa, Bruno. Tamo junto, Shadow. A gente joga pra brincar, velho. Cuidado. Esse cara deve tá falando. Tira esses caras da live. Eu tô aqui embaixo se tomando conta. No livramento? No livramento de nós. Quebra a paredinha aqui, ó. Ai, na moral. Tu sei de fome. Aí, tá no meu, tá no meu, tá no meu choque aí, mano. Tive que eu quase não ia tomar um bocadinho. Caramba, que rober bandido. Caralho, os caras tem 80 drones, velho. Vai tomar no cu. Tem cara aí, tem cara aí, ratão. Tem cara aí, ratão. Ele tá mirado aí, ele me viu. Ele me viu, ele me viu. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Sua porra, ele me viu. Rato, rato, rato. Ratão, vamo junto, ratão. Só mais agente. Para, vambora, 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 vambora. Sai, 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 sai. Meu Deus, sai. Vambora, eu soguei logo ali o negócio ali. Vambora, agora eu te saco, caralho. Deu dano, deu dano, deu dano no cara. Ele gorfou lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Iona. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Rato, rato me matou. Porra, rato. Porra, ali mesmo. Tem cara aqui me cercando. Vai rato, vai rato, vai rato. Tá comendo, tá comendo. Vai, vai, vai. Livramento, livramento, livramento. Vai, 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 vai. Livramento. Vai, vai, vai. Livramento. Caralho. Oh, oh, oh. Eu tomei ele, eu tomei ele, eu tomei ele. Vem, vem, vem. Vem alguém, porra. Porra, nego, tá caindo. Caralho, tá caindo, porra. Tem outro ratão. Porra. Boa. Isso aí, padrão. Tá vendo como é que é o ratão? Cegou. Porra, lindo. Boa, boa. Caralho. E o lindo ratão? E o lindo ratão? Foi, não? Lindo ratão. Mandou bem, ratão. Paguei a língua aqui, ratão. Ah, em cima, mano. Eu não fui explodir. Quando eu fui ver vocês, tinha explodido o Thermite. Thermite tá na escada, mano. Caralho. Tô aqui só cobrindo o pixel, nego. Tô aqui só cobrindo o pixel. Boa, rato. Cobre os pixels, rato. Não, rato. Vai ali, reto. Você pega o cara de costas ali. Vai, vai, vai. Continua. Isso aí, direita. Tá aí, ó. Tá na sala da frente. Vai sem barulho, vai sem barulho. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Na direita, na direita. Tava na escada. Olha ali. Porra, não deu, meu. Nossa. Cara, cara, tá usando... Não, tá usando nada, não, amigo. Fiz a call certinha, hein, rato. Não dá nem pra reclamar, talvez. É, fez. É porque eu tinha aqui... Tem com a outra aba, né? Eu vou nem fazer. Beleza. De onde? Ai, a gente tá fudido aí, ó. Porra, vamos ver se tem... Ah, tem gente jogando Pokémon pra jogar também. Não fode. Tem ninguém jogando Pokémon, não, rato. Sempre aí, rato. É ranked. Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu peru. Faz um mini ratinho. Ratão, pede pro mini ratinho dar um salve aí. Ele tá dormendo, né? Tá na hora, mesmo. Isso aí, um bom pai faz isso, mesmo. Deixa eu botar um boneco pra ver se eu mato alguém. Eu não sou pai de ninguém, tá maluco? Ué, do mini ratinho. Mini ratinho não tem pai nem irmão, não. Entendeu? Tem sim. Não tem pai nem irmão. O mini ratinho é orfo. Orfãozinho. Ué, como assim? Ah, velho, ele apareceu aí, nego. É, mas ele não é um fruto do relacionamento que saiu com o Drizz aí? Ah, cê tá maluco, rapaz. O Drizz que quer adotar ele, porque o Drizz é um cara muito sozinho, cê sabe? É, Deus, Deus, Deus! O Drizz vai me esquecer, meu pai. Ai, ai, ai. Acordou, acordou. É, o Ratão tava mentindo. É, o Ratão acordou. Ratão tava mentindo aí, ó. Falou que o mini ratinho tava aí. Não, ele acordou. Ele apareceu cheio de pijama aqui, ó. Pijama do Batman. Ia, mano. Olha o trabalho pra mano. Não, não, não. Ah, mano. Isso, pijama do Batman. Pijama do Batman. Pizão do Batman. Pijama do Batman. Pizão do Batman. Pijama do Batman. Pijama do Batman. Não tem nem o conjunto completo. Não tem conjunto completo. O mini ratinho apareceu com a cabeça do Batman e a, o, a calça do Homem-Aranha. É bom que a Marvel desceu ao mesmo tempo, porque o mini ratinho é Pica. Sem briga, né? É, não, mas eu queria o do Pokémon, então eu não me entendo. Você é um cara louco, joga nem pokémon roubado Aí ó Rati, você tá querendo demais já Fala comigo que eu tô de capitão fiado Então dá as ordens aí ratão, vai que a gente obedece Pô Estéreo, você deixa a janela aberta, Estéreo? 20 anos de curso A de trás de você aí Tu não tá aqui? Meio deus da puta Adeus cara Deitei um, deitei um Ah não, só deus tem, tá matando, boa Toma filha da puta Toma Não, livramento Caralho Foi uma biguda, meu irmão Peguei ela, peguei ela Gostei do capitão, hein Ah mano, um inimigo restante Tamo indo, tamo indo, calma Boa time, cara Caralho Meu irmão, se cada um levar o seu Tá xixi Ótimo, foi boa essa pra casa Olha, é um bubassauro, cuzão Caralho, apareceu um squirt e um bubassauro na casa Onde é que apareceu o bubassauro, não Onde é que apareceu a tua casa, isso É aqui na mesa do PC, viado Você tá maluco É o endereço da tua casa agora Rua Valadares Rua Valadares, isso mesmo Rua Valadares, 183 apartamento 102 Isso, é isso mesmo Caralho, o ratão Estério tá em live, viado Porra, a gente falou isso em vídeo, ratão Tá muito louco Porra, eu ia cortar na edição, né, velho Pô, não, eu vou cortar aqui também na minha Mas o Estério tá em live, caralho Esqueci, mano Meu Deus aí, ó E tô com 5.700 pessoas Não, Estério Pelo amor de Deus, velho Deixa o like aí Não, não divulga essa porra não, velho Ah, eu escudo depois Imagina os moleques batendo no apertamento de alguém aí Rua 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 Nossa, eu desmentei porque eu não jogo de 12, mano Rapaz, essa arma é boa, hein Quase levei alguém aqui Sucaveira 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 Olhado Pega uma coisa, sucaveira Quando eu chego assim no sneak Eu dou o sino no carinha Ele morre? Morre Não, morre não, deita E quando ele deitar você tem que segurar o F em cima dele, o ratão Não, ai o esquema assim, se o cara tá derrubado no chão, você consegue dar F nele e mostrar a posição de todo mundo através das paredes Eles tão roxando aí embaixo Chão? Não Tem uma câmera aqui, peraí Tá aqui, ó Já tá aí, já, velho Cuidado Deixa eles entrarem Tem um na minha frente Mas tá meio em cima, mano Ó, tem dentro, tem dentro, tem dentro Na garagem Na garagem, né? É, na garagem Tô com a câmera aqui, ô Na moringa Passou um drone Na garagem tem Tem um só também Ih, eu fui avistado, mano Tem um drone, ele me pegou aqui Tem um drone ali no cotinho Tem um drone ali no cotinho Tem um drone ali no cotinho O, 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 quem é o águio no bem aí? Quem é? Peguei já É eu, moringa Moringa Ó, outro drone, outro drone, moringa Pega aqui, pega aqui Cuidado mesmo Tem uma ash lá no fundo, mano Ela tá bom de tiro na cara Deu um tiro de ash aqui Tem um garagem aí, ô Ó, dois, 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 dois Ela tá mirada Ela tá mirada aqui na esquina Ela tá bom de tiro na cara Ela tá meio na esquininha pra esquerda Sim Ela tá levantando, deitado Mirada aí, ó Tirou a cara Ó, apareceu, tirou Posso ir, posso ir? Não, não vai não, ratão Não vai não, ratão Segura aí Apareceu e saiu Tá lá, pôr na cara e tirando, mano Ah, mano Tem outro, tem outro No chão, tem um no chão na moringa Cuidado Pera aí Pera aí ratão, licença Tá aqui Boa Ah, mano, tirou um drone Vai tomar no cu Tô esperando eles, ô Que cachorro É que eles estouraram aqui É, eles não vão vir não Não vão vir não Ô, porra Segura aí ratão Segura aí ratão Segura aí ratão Segura aqui, passou aqui e vira peixe Então, não Eu vou pôr a câmera Eu tô na câmera Aqui perto de você Saíram rato Ah, não, não, o ratão não tá vindo nenhum Tem um mirado Tem dois Jogou uma flash E destruiu meu negócio Então, vindo aí ratão Dois aí Uou Batei Não, matei Não, matei não Ai, nasceu as coisas Tem um em cima, mano Filha da puta Vá todo mundo Tomado Ih, acabou Acabou, acabou Esse aí, ó Fica Quem? Ah, esse cara Eu só morro pra esse cara Ele é muito retardado Onde ele tá? Dentro desse colinho ali Frente ou... Cadê, ó Vamos lá dentro do colinho O cara é cagão do caralho, velho Pô, pior que eu deixei Eu não peguei colete Cadê os caras? Cadê os caras, Nil? Cadê aí Cuidado aí Que aí é livramento Ah, me matou, mano Me pegou de cima Porra, da onde? Da onde, bis? Da escada, da escada Puta que pariu no buraco Fui no buraco, rato? Eu não vi, não Fui no buraco no teto Será que eles vão descer, mano? Buraco no teto Tem drone ali, gente Na verdade é da escada Porra, demo a linha Mas dá pra virar Vai lá, meu amigo Confio também Confiei, hein Tá na Tá na Tem dos dois lados, cara Ficou ligado aí Boa, 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 caralho Boa, 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 caralho Dá a volta, meu amigo Dá a volta É um grande inimigo vivo Sai, meu Vai Ele tá lá dos lados, meu amigo Tá aqui, ó Tá aqui em cima do buraco Em cima do buraco Tá não, tá não Tô com a câmera aí Ah, só se eu estiver na escolinha Ah, tá aqui, mano Tá na escolinha Ah, ele apareceu, ele apareceu Tá ali em cima mesmo Marquei, marquei Tá mirando Tá mirando em cima Aquela Ai, boa, caralho Porra, moringa, tímido Uh Nossa, moringa Que linda, velho Tô falando que a gente é campeão, nego A gente é campeão, porra Agora que eu entendi É na Moringa ao contrário É É Mã merda Ah, calma aí Eu vou de Marcelão Por quê? Ah, pois Então vem, vem, vem Pode ir, pode ir, eu troco, eu troco Pode ser de Marcelão, nego O que que tem granada aqui? Eu queria jogar de granada, né? Sabe com isso? O capital do BAP, nego 183 Tô com o do BAP Tô com o do BAP Tô com o do BAP Tô de buque Tô de buque Tô de buquete Na Tantan tá errado o andar O Patif mora no quinto andar, mano Não, para esteirinho Caralho Ah, nego Nego falando que é 202 Pelo menos não vai bater na porta errada, né? Não, deixa bater, caralho Incomodar os outros A gente fica usando essas porra, mas Ct, ó galera, não é meu endereço, galera Estou alisando, hein? Ah, mas ele apareceu aqui a porra do Do Um pokémon aqui com o bocão gigante Ih, caralho É o Pokéboquete Não, não É o pokémon planta É o pokémon boquete planta É o Deustrout 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 É o Deuzedete O quem? Deustrout? Deuzedete Sempre tem o nome desse em algum filme Eu não lembro qual que é que chamava Deuzedete Pokémon Deustrout Aqui, ó Deustrout DP 130 Ah não, é 13 Deuzedete, não era? Empregada de alguém, sei lá Não era, algo assim Deuzedete é do meu vídeo Deuzedete é do seu vídeo? Não, Deuzedete Ó, vou te falar desde aqui Deuzedete Carandiru, o irmão do maconheiro lá Deuzedete Ah é, pode crer É, pá Deuzedete tá aí, tudo quanto é pronto Pode crer que O magrinho lá, não é? Fecha a comida Isso, magrinho Vambora Caralho Ah, tem um ali, tem um aí Tem um no teatro Tem um no teatro Tem um no teatro Coloquei miúdo A boca miúda, hein A boca miúda A boca miúda É, é, é Aquela Isso Tá aí, tá aí Tá aí, vem Matei, matei Matei o cara em cima Peguei, peguei Peguei, vem Peguei Eu só queria ver se tinha alguém atrás do colchão Ó, vou marcar um aqui, hein Tem ninguém aqui na Moringa Tá clear, pode entrar e plantar Uh, tá aqui ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem Pode entrar, pode entrar, Leo Rastei ele, rastei ele Ele desceu, ele tinha descido Rastei ele, rastei ele Tô tentando Tá vivo? Tô aqui Vai, vai Ah, tô com a bomba Aqui, 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 aqui Quem te quer na frente? Na porta, na porta Meu Deus Tô com a bomba, foi mal Alguém vem aqui, por favor Calma aí, mano Tá aí embaixo, velho Tá aí embaixo, tá aí Tá aí embaixo, aí ratão Embaixo, embaixo Entre plantas Entre plantas, é foda-se Ele vai dar a volta, ele vai aqui ó Ele vai dar a volta, ele deu a volta já Cadê o dinheiro, ratão? Aí ratão Tá aí, ratão Tá aí, mano Porra Quase, velho Quase, quase, quase Ah, levei um, hein Foi bem, foi bem, ratão Foi bem, porra Eu tô sentindo com essa... Ai, bora Ai, na moringa Dá pra ver isso depois, xero Ele tá aqui na porta Boa, deitou É doc, é doc, é doc Boa, xero Uh Estuprão Ai, meu pé Cortando o tiro pro nosso time, hein Ai, meu pé Boa, ratão Giro com ponto morto Giro com ponto morto Como é que é essa porra, giro com ponto morto? Ah O giro com o ponto morto é assim, ó. Caralho, tem que ter uma respiração essa aí. É. Condicionamento, condicionamento. Esse aí exige um pouco mais de trabalho. Aí deu vontade de comer o cachorro quente. Sabe, com queijinho assim, o queijinho ralado, permazão? Quantas vina? Não, uma só. Não tem, cachorro quente é uma vina, gente. Esse negócio de cachorro quente, sei que vocês vina é isolado. Ah, porque você é fraquinho. Quanto mais vina, melhor. Ah, mas agora eu tenho paulista que tu come cachorro quente com purê de batata. Porra, bom pra caralho. Pois é. Graças a Deus, né? Você come com bala perdida aí, eu não tô falando nada, filha da puta. Caraca, na moral, vem por um de batata. É esquisito. Foi mal aí. Mano, deixa o like na live aí, mambora. Deixa o like na live aí. Se você gosta de purê de batata, por favor, saia da live. Deixa não. Não tem lógica. 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 O cara tem que comer cachorro quente embaixo da porra do cabelo. Ainda bota aquele purê de batata com aquelas pelotas de batata grande que não foi amassada. Amarou, mano. Atal é muito invejoso, né mano? Sabe por que na cidadezinha de Ereino não vende os cachorro quente de verdade? Fica todo invejoso. Ah, prefira um Sheda. Prefira um Sheda. É, mas aqui tem também, querido. Sheda show. Aí tem tudo. O nego bota até granito dentro da porra do meu. Tô com o cachorro quente. Tá caindo. Morreu. Tá caindo. Pediu, tá botando. Só que assim, a opção não é real, né? Não, depende. Depende, tem uns... Mas é o cachorro quente dá 8 reais. Mas a gente tem dinheiro, querida. A gente não vive aí na base do futebol aí, não. Me respeita. É, tem dinheiro. A gente paga pra comer o cachorro quente tirado aí. Trouxe. É o cachorro quente com purei de batalha. Vai lá comer com bala perdida lá. Tá morrendo aí, mano? Porra, tá maluco aí, ô, bato? Ratão, cuidado, ratão. Tem cara aí, ó. Ah, toma, no cu, porra. Pra onde? Amorau, vou ficar ali não, nego. Tá dando merda ali, picasso. É? Tá aí, tá aí. Quebrou, quebrou a janelinha aí, ratão. Fica de dinheiro. Quebrou, ele quebrou. Tem que ver, porra. Pô, esperar ali entrar, porra. Ficar aqui dando mordo. Tô vendo a janela aqui, não tá dando nada, não. Eu tô aqui na câmera da janela, nego. Fica chum só, fica só, fica apontado, nego. Isso, padrão. Para, fica quieto, porra. Não fica atirando ali, não, nego. Não tem ninguém ali, não. Acho que esse cara tá cheatado. Ali, apareceu um, apareceu um. Não, não, não tem ninguém. Mas não na janela, não na janela. Ah, ele tá mirado em ti, já. Matou, matou. Joga C4. Caralho. Tá cheatadão? Esse tio aí, acho que tá cheatado. Aperta a S nele, aperta a S nele. Aê, porra, interrogando aí o ratão. Olha o ratão interrogado. Dá um papo. Dá um papo, cara, meus caras. Ah, eu errei, mano. Vendo o cara, talvez a parede eu errei, mano. Direita, porra. Direita, rato. Nem que o bagulho não... Meu Deus. Nem que o bagulho o ratão tá vendo. Olha isso. Mano, foi sem querer, velho. Puta que pariu, rato. Eu não matei esse cara também, rato. Eu vendo ele através da parede, mano. Ah, meu Deus do céu. O ratão nem viu, cara. Olha, mano. Comprova o ratão aí, hein, né? Porra. O ratão apareceu. Porra, rapaz, você abriu a figurinha aqui de tão ruim do que eu fiquei. Puta que pariu. Na moral, tá até doendo aqui, velho. O coração, velho. Na moral. Caralho. Doeu também aqui o coração, velho. Porra, eu não vi, eu não sabia, mano. Eu fiz bonito pra caralho. Fez, rato. Dei mole. Porra. Ah, mano. Foi sem querer. Ah, saiu a Nilce. Saiu o Rafael. Saiu a Nilce de novo. Saiu a Nilce. 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 Ah, tá indo o Malu aí, ó. Acabou com a Nilce, pelo amor de Deus. É, a Nilce de Rádio quer pegar ela aí, mano. Eu quero pegar mesmo. Aí, ó. Caralho. Esse é bait. Esse é bait. Vamos embora, gente. A gente já tá acabando. Já viu a amiguinha da Nilce de Malu? O Nilce de Rádio tá show. Moreninha. Não, o Nilce de Rádio quer a Nilce de Malu, né? Quer ir no meu nome? Ah, história. Desenrola ela lá pra mim? Desenrola, porra. Fala que eu sou mais alto que tu. Eu vou perder. Vai. Vai ser difícil, né? É verdade, né, porra. É muito difícil. Tem drone aqui, ó, né? É a Nilce de Tornal, mano. Já daí, ó. Já daí é o caralho. Aqui é o Dig Dime. Pera aí, Anomeringa. Deixa eu mandar um drone aí. Porra! Já tomei, meu. Esse cara tá cheatado, velho. Não tem como. Eu também acho que ele tá cheatado. Tá bem no cantinho, ó. Bem no cantinho esquerdo da porta. Você entra pra porta na esquerda. Recarregando munição! Assim sim, ó. Tá aqui, bem na boca, mano. Não, eu não tô indo. Rapaz, tô vendo na municla dar um 5 kills aí. É o Patife. Sou eu. Ah, mano, mal. Ficou que era cuirou na mesma calma. Ele tá bem aqui na boca. Tem alguém aqui? Tá ali, ó. Tem uma frost mirada aqui. Pera aí. Ah, dei lascada, mano. Ai, que... Ah, mano. Tá travando essa porta. Puta que pariu. Meu Deus! Aonde? Nas costas, sério? Não. Eu não consigo passar não na Moringa. Eu travei, velho. Olha, já tava me marcando. Fodeu, então. Dá a volta, então. Deixa eu tentar ir por ficar deitado. Pera aí. Nossa, nem deitado. Olha que merda. Ai, sério, Rainbow Six. Caralho, vou dar a volta. Não, gente... É, deu ruim aí, eu vi. Você deve recuperar o perigo. Derrubar o perigo. Derrubar o perigo. É Doc? Onde? Onde? É Doc. É, derrubou o Doc. Derrubou o Doc. Onde que tá esse Jagger, velho? Ah, tá aqui, mano. Tá na escada, mano. Ah, é pra Tife. Porra! Ai, meu Deus do céu. Vai matar os três ainda, mano. Tô tentando. Até perdi um Pokémon aqui agora. Na bundinha. Na bundinha. Na Moringa e na bundinha. É o desespero do cara. O hack não funciona com essa porra, não. Ah, que bundão. O cara fugiu. Porra, porra, na Moringa. Roubei. Porra, na Moringa. Caralho, porra, rapadeu. O moleque joga demais, mano. Vai tomar no cu. O que é que é isso, mano? Pelo amor... É o meu time. É do meu time, é do meu time, nego. Que isso, ué. Pai na Moringa. Não decepciona não, nego. Pode deixar. Eu vou morrer. Não emociona não. Não vai morrer não, velho. Não dá choquinha. Tem tempo, velho. Dá um choquinha, dá um choquinha. Dá um choquinha, dá um choquinha. Tem tempo pra caralho. Ele dá 50 de vida. É? Não, dá pra ir. Dá pra ir. Mas ele é doque. Ah, acabou a brincadeira. Acabou o porra do molequeiro. Acabou o porra do molequeiro. Quebrou o drone. Vai direito. Tá rastejando aí, tá rastejando. Ó a Frost. Ih, ó, fez cocô. Tem flash? Tem. Boa, moleque, porra, caralho, porra. Por isso que eu te contratei, porra. Caralho, Jônia, é demais, iado. Cê é louco. Porra, joga demais. Aí, ó. Deu pau nem ele em TZ, velho. Ó, bora aí. Vou jogar de caveira de novo, porque eu tô me especializando na pista. Eu tirei da câmera do Namorinha na hora da live. Os caras estão reclamando. Foi mal. Porra, Jônia. Ficou na câmera de alguém, mano. Ficou na câmera de quem? Não foi pra isso que eu te contratei, não, Jônia. Caralho. Deve ter ficado na câmera do... Que tava no sol, tão assim, pegando o jardim. Normalmente é isso, mano. Calma. Calma, peguei a última aqui, ó. É a mais importante. Mantenha a área e as bombas protegidas. Bora. Tem um carabim. Tem um carabim, pete. Tem um carabim, ponte. Ainda dei spoiler na live, ainda tem delay. Bora aqui agora. É a nossa rodada, hein, galera. É a nossa rodada. É agora que o ratão vai brilhar, cozão. Tô sentindo, hein, ratão. Tô sentindo que você vai carregar agora. Tô sentindo que você vai carregar agora. Ah, porra. Porra, já me botaram aqui a porra de um drone. Você vai tá puta. Reforça aí, reforça aí. Reforça aí, reforça aí. Reforça, reforça, reforça. Precisa reforçar. Aqui, precisa reforçar. Só pra um pouquinho em cima, mano. Ah, caralho. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Eu reforço, eu reforço. Ah! Eu não reforço, não. Eu não queria... Fecha essa merda, não. Fecha aí. Não tem ninguém, rato. Ratão livramento agora, hein, rato. Livramento, livramento. Livro, livro. Vou livrar. Vou livrar. Rastreando inimigos. Aí, saguão principal, hein. Tem só um no canteiro de óbio, mas ele desencanou porque ele viu que é pulse. Saiu fora. Porta principal ou garagem? Primeiro, primeiro saguão. Primeiro saguão aqui, ó. Aí, rato, não bota a cara, não, rato. Bota a cara aqui. Ah, meu Deus, acertaram a porra da... Meu Deus. Eu vi ele, eu vi ele. Eu vi ele roubar. O ratão já tá distribuindo bala. Livramento, livramento. Pra garagem, não sei lá de esquerda, rato. Eu tô ligado. Ele tá aqui, na esquerdinha, aqui, ó. Preparando. Saiu, rato. Saiu. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, o arrumado. Ah! Olha o rato. Sensou a rato. Eu peguei ele. O cara que vai entrar por trás aqui, velho. 100%. 100%. 100%. O cara que vai entrar por trás aqui, velho. 100%. Tá fechado ainda, velho. É. Porra, essa é o rato? É, eu peguei ele da puta. Não dá, o rato não dá. Ele passa até o limite, mano. Ah, trocozinha, mano. Trocozinha. Rato, para com essa porra aí, rato. Filha da puta. Calma aí, mano. Tô procurando a estação. Corte o giro, mas não ponha um rádio no meio da porra do vídeo, caralho. Mano, é música que não tem direito autoral, não. Tá indo pela primeira vez na rata. Tem não. Tem não, mas tem não. Aí, ó. Porra, ratão. Porra, ratão. Tá perdendo o limite aí, ratão. Ah, para, barulho. Fera e use. Fera e use. Fera e use. Vambora aí. Ah, cozinhe. Matei, 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 mas caí. Matei, matei, mas caí. Estelinho, dá uma volta aqui e me levanta. Será que eu acho que tá vindo daqui, hein? Boa. Vambora aí. Ah! Boa, moleque. Boa, caralho. Padrão, somos campeão. Vencemos? Vencemos. Estou até finalizando o meu vídeo aqui, Neu. Uh! Olha.